E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui nos preparativos de viagem para o Nordeste Estou saindo aqui da cidade de Itacoaco, Setúba Estou indo visitar meus pais lá em Berberibe, lá próximo à Fortaleza Daqui lá da 2.800km Vou mostrar para vocês aí o carrinho que a gente está indo fazer essa viagem Está indo eu, minha família, né? E acompanha aí Então meus amigos, o carro que a gente vai viajar para o Nordeste é É um arco, né? 2018-2019 Quarta viagem que eu estou fazendo com esse carrinho para o Nordeste Eu gostei muito do desempenho desse carrinho É econômico Não gasta muito aí na estrada Vou mostrar aqui para vocês aqui Está indo eu, minha esposa, meu filho Só nós três, só E aqui galera, quando a gente vai viajar Eu costumo levar algumas coisinhas aqui para a gente comer aqui dentro do carro Uma caixa térmica com refrigerante Alguma coisinha para a gente poder estar comendo e bebendo aqui Para aliviar um pouco a despesa no caminho, né? E saio daqui sempre pela manhã, né? Eu não gosto de dirigir à noite Eu rodo o dia todo Quando chega a noite eu acabo parando para descansar, né? O percurso que a gente vai fazer, né? É... Aqui é a BR-116 Eu vou pegar sentido... Sentido Volta Redonda Vou... Depois eu pego a BR-393 Sentido Governador Valadares E depois a gente Pega a 116, né? Lá em... Na verdade é assim Pego a... A 393 ali em Volta Redonda Vou até... Além Paraíba E depois... De além Paraíba é a BR-116 novamente Aí a gente segue até... Feira de Santana Depois Sentido Fortaleza Pega Sentido Fortaleza E... As coisas assim que a gente vai levando aqui Eu gosto de levar uma caixa térmica aqui no banco de trás Meu filho vai só Não atrapalha muito Tô levando também aqui umas... Umas coisinhas no porta-mala Pra... Fazer a doação lá na... Na BR-116 Lá em... Em... Em Manuel Vitorino Ali no... No KM100 Tem um pessoal que fica pedindo E todo ano eu levo alguma coisinha pra... Pra doar, né? Eu coloquei aqui, ó... Uns... Algumas coisas Tô levando arroz, ó Os faros de arroz É... Macarrão Óleo Açúcar Porta-mala aqui tá indo com... Bastante coisa aqui Pra eu poder fazer uma doaçãozinha E é bom, né? Sempre eu gosto de levar O pessoal fica contente lá quando... Quando a gente para e entrega esse pouquinho de alimento pra eles E é isso aí, pessoal Um videozinho básico só pra... Mostrar aqui o... O início aqui da nossa viagem, né? No decorrer da... Da... Da viagem aí A gente vai fazer uns videozinhos aí E vai mostrar aí como é que tá as estradas O combustível, né? A gente tá saindo aqui Tá na média de 6,40 A gasolina E lá pro Nordeste Deve tá um pouco mais... Diferente o preço Deve tá na faixa aí de uns... Acredito que uns 7 reais, né? Beleza, pessoal? Aí... Eu peço a vocês aí Que puder ajudar aí, ó Se inscreve no canal aí Deixa o seu joinha aí E acompanha nossos vídeos, beleza? Nós vamos postar aí uns videozinhos aí da viagem Mostrando aí a estrada Como tá A situação, né? Beleza? Um abraço aí pra vocês E fiquem todos com Deus